Música Música Pelo jeito que estou vindo dessa vez vai me acabar Música Pudaram fogo no salão de manévit Uma morena deu um grito me chamando pra dançar O sanfoneiro era um tado e negro tigano Davi toca bonito tico-tico no fubá Olhei pro chão via poeira levantando E o sapato se acabando tava fora o palcanhar E a morena e meu ouvido cochichando Tô gostando adorando tico-tico no fubá E a morena e meu ouvido cochichando Tô gostando adorando tico-tico no fubá Pudaram fogo no salão de manévit Uma morena deu um grito me chamando pra dançar O sanfoneiro era um tado e negro tico Nunca vi toca bonito tico-tico no fubá Olhei pro chão via poeira levantando E o sapato se acabando tava fora o palcanhar E a morena e meu ouvido cochichando Tô gostando adorando tico-tico no fubá E a morena e meu ouvido cochichando Tô gostando adorando tico-tico no fubá É, nega tico-tico no fubá É, nega tico-tico no fubá É, nega tico-tico no fubá Pelo jeito que estou vindo dessa vez vai me acabar É, nega tico-tico no fubá É, nega tico-tico no fubá É, nega tico-tico no fubá Pelo jeito que estou vindo dessa vez vai me acabar Pelo jeito que estou vindo dessa vez vai me acabar É, nega tico-tico no fubá 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 Obrigado.